Fala galera, tudo bem? Como que tá vocês? Eu quero aqui mostrar pra vocês como é que tá sendo aí o período de tratamento Como que tá sendo os dias, né? Pós Eu fiz a lavagem, caiu já, caiu na verdade, foi retirada todas as casquinhas Toda parte de higiene foi feita lá pela clínica Área doadora, vocês podem ver que o cabelo já cresceu bastante Tem alguns cabelos brancos, mas faz parte da genética Eu ainda sinto bastante dor aqui nessa região Ainda sinto bastante, já passaram-se bastante dias Eu fiz dia 26, então hoje é dia 14 Então já tá fazendo quase 20 dias do que já fez o processo Mas vocês podem observar que tem aqui os fiozinhos Começaram a cair, né? Cada banho que eu tomo eu vejo um pouquinho de queda Assusta um pouco, mas é normal, faz parte do processo O processo que a clínica apresenta pra nós, pra gente Apresentou, na verdade É que o prazo é de 5 a 7 meses pra começar a ter o resultado esperado E até um ano pra ser feito e concluído todo o processo Então eu tenho passado o tônico Que é o tônico capilar com algumas proteínas, algumas coisas Eu tomo uma vitamina Que também ajuda a fortalecer os fios que vão sair E também eu passo um soro fisiológico com minoxidil Pra dar uma potencializada que é também fazendo parte do protocolo Então, queria aqui de novo mostrar pra vocês Tem algumas partes aqui que já tá até um pouquinho mais rala Do que no dia que eu lavei Eu vou deixar uma foto, mostrar uma foto aqui pra vocês De como que eu fiquei no dia que eu lavei Que aí ficou bem bonitinho, bem certinho Mas com o tempo ele tem caído, tá certo? Deixa eu baixar aqui pra vocês darem uma observada Ó, consegue ver que tem uma marca aqui Que é a marca do onde é o meu cabelo de verdade Tanto que não era nem a área doadora E nem a área receptora Dá pra observar muito bem E assim, é um tempo que vai ficar com esse cabelo meio degradê, né? Tipo, crescendo de um ponto, outro ponto não Outro ponto caindo Mas isso faz parte do processo, tá? Então, vamos deixar por aqui Espero aí vocês nos próximos vídeos E assim que a gente for tendo aí uma evolução Daqui do processo que tá acontecendo A gente mostra pra vocês Fechou? Valeu! Fui! Tchau!